você quer transferir as conversas do seu whatsapp normal para o fm whatsapp então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar a fazer isso de forma rápida, simples, prática e bem suave então solta a vinheta bom eu sou o mateus do canal tech.br esse canal que você está assistindo esse vídeo agora é impossível não gostar e no vídeo hoje eu vou te mostrar como a gente pode estar passando as conversas do whatsapp normal para o fm whatsapp então é bem simples, eu já trouxe um vídeo aqui de como passar do whatsapp normal para o gb whatsapp e agora é para o fm que teve gente que pediu então praticamente a mesma coisa, a gente vai só repetir o processo do outro vídeo o que muda é só o nome da pasta, tá bom? então aqui no nosso whatsapp, eu vou entrar aqui no nosso whatsapp eu tenho uma conversa, então eu quero pegar essas conversas aqui que está importante e eu quero que essas conversas vão lá para o meu fm whatsapp então eu vou aqui nos três pontinhos, vai abrir essa guia que a gente vem em configurações logo após abrir a tela de configurações, aqui vai ter conta, conversa, notificação e blá 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 a gente vem aqui em conversa e agora você percebe que tem ali ó backup de conversa, importante todo backup feito no whatsapp normal, que é o whatsapp original ele tem conta vinculada com o google drive o seu backup vai para o google drive então a gente toca aqui em backup e ele vai para o seu e-mail você escolhe o e-mail aí que você quer eu vou botar o e-mail aqui eu uso e aí a gente bota aqui e fazer o nosso backup, vai ser bem rápido porque só é uma conversa então vai ser bem rapidinho, pronto, nosso backup já está concluído você espera o seu concluído agora a gente vai baixar aqui o fm whatsapp eu vou deixar o link na descrição, tá bom? e eu vou deixar o link atualizado provavelmente esse aqui não está atualizado mas aí eu vou baixar esse aqui e vou atualizar lá pelo aplicativo quando eu instalar ele então a gente vai vir aqui em baixar e aí a gente vem aqui, deixa eu ver, em baixar novamente download gratis servidor olha aí, já está fazendo o download do arquivo a gente vai aguardar aqui finalizar o download vai ser bem rapidinho coisa aí de cerca de um minuto pronto, finalizou aqui o nosso download a gente não vai abrir agora a gente vai aqui no nosso gerenciador de arquivo se você não tiver, eu vou deixar esse aqui que eu vou estar usando aqui na descrição ou se você tiver outro, pode usar outro que também funciona é só para a gente fazer aqui o processo de renomear a gente abre o nosso gerenciador de arquivo e a gente acessa aqui o nosso armazenamento principal aí vai carregar as pastas aqui do nosso sistema e aí, aqui está a nossa partinha do whatsapp eu já localizei, eu cliquei em cima e segurei então ela vai selecionar e agora a gente vem aqui em renomear aqui aí vamos deixar o whatsapp mesmo, tá bom? e a gente vem aqui na frente, pode arrastar aqui na frente deixa eu ocultar aqui essas notificações você vem aqui na frente você está vendo essa setinha para cima? aqui é para a gente deixar a nossa letra maiúscula então eu vou clicar duas vezes rápido aqui e vou botar fm olha só, fm whatsapp então a gente dá um ok ele vai fazer todo o processo aí de renomear pronto, ele renomeou está aqui a nossa pasta aqui o nosso backup que a gente fez lá no whatsapp ainda agorinha e aqui está as fotos, gifs, animações e tags e aí pronto, a gente fez isso agora a gente pode instalar aqui ainda no gerenciador a gente volta não, aqui mesmo ainda nessa tela a gente está a gente vem aqui em download aqui a gente baixa o fm e whatsapp a gente vem aqui em download e a gente caça aqui o fm whatsapp e aqui está ele vou abrir ele você abre o seu aí a gente só instala importante também essa nota a gente só instala o fm whatsapp depois que renome a minha parte se você quiser instalar um eu vou assistir sim a gente vem instalar, tá bom? e pode instalar sempre é pronto pode instalar e a gente já pode fazer ele i live inside my own world of make-believe kids screaming in the cradles profanities i see the world through ice covered in ink and bleach cross out the ones who heard my cries and watched me weep i love everything fire spreading all around in my room my world's so bright it's hard to breathe but that's alright take my eyes open the force reality why can't you just let me eat my weight and glee i live inside my own world of make-believe kids screaming in the cradles profanities some days i feel skinnier than all the other days sometimes i can't tell if my body belongs to me i love everything fire spreading all around in my room my world's so bright it's hard to breathe but that's alright i want to taste your content hold your breath and feel attention i want to taste your content hold your breath and feel attention devils hide behind redemption honesty is a one way gate to hell i want to taste consumption be faster to waste oxygen hear the children sing aloud so let's see what makes pour out many i want to taste a few days not too many days i want to taste like i want to taste i like the early days yeah this year what makes you going to want to be